Fala galera, beleza? Canal do Unibrasil Tecnologia com mais uma manutenção A gente recebeu mais um equipamento aqui Esse aqui veio do Arthur Silva Cruz Lá do Rio de Janeiro, cidade de Itapaporama Bom Jesus de Itapaporama Esse aqui é um Drone Vision Tá com problema nos motores A gente vai dar uma olhada no que tá acontecendo nesse equipamento A gente recebeu essa semana e já vamos iniciar a manutenção Arthur, eu recebi esse equipamento bonitinho aqui Desculpa aí 2, 3 dias de atraso Eu tava com muito trabalho pra fazer nos drones aqui A gente tá com uma demanda legal de drones pra fazer Então eu tô fazendo conforme vai entrando E conforme a entrada dos equipamentos Então seu equipamento entrou na fila Quando eu termino o último entra o seu Aí é subsequente dessa forma Pra não enrolar ninguém, tá bom? A gente já tirou aqui da caixa As identificações Porque é pra preservar tanto o meu endereço Como o endereço e os dados do Arthur Aí a gente vai abrir esse equipamento É o Drone Vision que tá com problema Nos motores, tá bom? Então vamos abrir aqui pra ver o que tá acontecendo com esse drone Vamos fazer um unboxing Não se esqueça de se inscrever ao nosso canal Tá? Esse é o canal voltado ao mundo dos drones e manutenção Voos, FPV, projetos e muito mais Eu me chamo André Nova A gente recebe material do Brasil inteiro Então se você fizer aí um orçamento Pode fazer pelo nosso WhatsApp A gente vai deixar na tela pra vocês aí agora E vamos lá Fazer mais uma manutenção Graças a Deus aí Pra um cliente do Brasil A demanda de trabalho tá bem forte Graças a Deus Estamos aí na correria Executando nossas manutenções Deixa a sua dúvida Seu orçamento a gente faz pelo WhatsApp Sem compromisso E a gente faz um Ficando bom pra ambas as partes A gente acaba fechando legal Um acordo aí pra fazer a manutenção Então aqui a gente já tá com um K-Pro, né? K1 Pro Do Arthur Veio dois protetores de gimbal aqui De sticks, na verdade Não de gimbal, de sticks Tá? Vamos ver se tem bateria Tá sem bateria É, tá sem bateria esse equipamento Vamos fechar Então tá aqui o controlinho bonitinho, né? Dois protetores aqui de sticks Como vocês estão vendo Tá? Esse é o Vision K1 Pro Vamos colocar aqui do lado Aqui a gente tem Um cabo É... Acredito que seja pra carregar a bateria, né? Esse drone carrega no micro USB Como vocês estão vendo E aqui está o equipamento Não tem mais nada na caixa A gente vai tirar a caixa aqui Pra facilitar aqui A nossa primeira visão do equipamento, né? Primeira análise Do equipamento O Arthur tá sem As duas proteção de LED aqui Tá? Aquelas proteçãozinhas brancas, né? Ele não tem aqui no equipamento dele As hélices estão íntegras Como vocês estão vendo Veio com jogo de hélices Tem umas marcas de uso aqui de acidente, né? Ele deve ter batido com o Nurno caiu As hélices aqui também Estão bastante machucadinhas Acontece, né? A hélices você tem que ter sempre reserva Justamente por causa desses detalhes, né? Elas começam a arranhar muito Quando o cara tá prendendo também Geralmente quando o cara tá prendendo Não dá mais problema, né? Tá Então tá aqui o equipamento dele Vamos desconectar o gimbal aqui pra ver O gimbalzinho bonitinho Vamos fazer um teste de bateria Tá Eu tô sem bateria agora Mas eu vou ter que Eu vou fazer um Vou ter que pegar essas baterias Pra fazer um teste ali De rotação dos motores Pra ver como tá o sistema Eu só quero ver se ele vai armar ali o gimbal Fala galera, beleza? Eu tive que trocar aqui a imagem Pra ficar melhor pra vocês entenderem O equipamento aqui Porque A gente tem que tratar esse equipamento Com muito respeito, tá? Isso aqui é um drone, né? E ele é considerado uma aeronave Pelo DCEA Tá? Agência de aviação civil E considera Esse equipamento uma aeronave Ele tendo acima de 250 gramas Ele é uma aeronave Então esse drone tem mais de 250 gramas Ele é uma aeronave E a gente deve tratar esse tipo de equipamento Com um devido respeito Por isso que eu falo sempre do checklist Sempre analisar E o mais importante ainda É esse tipo de drone que tem braços Esse negócio de fechar E abrir Aqui tem fios, tá? Aqui dentro tem um ESC, né? Alguns modelos tem um ESC Eu peguei um JSJRC Esse dia o 4K Pro O ESC dele é na placa-mãe Então já fica aqui dentro Então significa que só tem um fiozinho que passa O risco é menor Esse como tem quatro ESC Nos braços, né? Os controladores de tensão Conforme você fecha o braço E abre o braço Fecha o braço E abre o braço Pega um fio E fica fazendo assim, ó Muito tempo Pra ver se um dia não vai romper Então você tem que fazer um checklist Nesse tipo de equipamento É uma aeronave Você tem que fazer um checklist Uma manutenção preventiva Tá? De dois em dois anos Faça uma manutenção preventiva Manda pra um técnico Dá uma avaliada Se for uma manutenção preventiva Não é Não tem um preço muito alto O cara só vai abrir e olhar Se precisar dar um ponto de solda Né? Fazer uma 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 calibragem nos motores Dar uma olhadinha Como tá o sistema Tá bom? É É importante você fazer Essa análise do equipamento Esse Esse checklist Eu coloquei de frente Aqui pra gente poder analisar O sistema por completo Eu quero ver como tá o gimbal E mostrar pra vocês Tá? Lembrando Esse equipamento aqui É do Arthur Lá do Rio de Janeiro Tá bom? Então vamos lá Vamos ligar pra ver se o gimbal Vai estabilizar Ah, o gimbal estabilizou Tá? Tá perfeitinho o gimbal A gente tá sem bateria no controle Então eu vou ter que pegar Essas baterias Que no momento Eu não tenho bateria Pra esse tipo de controle aqui É a bateria palito Né? Aquelas mais fininhas Tá? Na verdade eu tô comprando Uma fonte aí Que com essa fonte Eu vou ter os cabos Eu consigo alimentar Então o técnico Ele não tem que trabalhar Com bateria Você bate um jacarezinho No positivo e negativo Alimenta com a voltagem correta E você economiza a bateria Então o drone tá aqui Tá funcionando bonitinho Vamos dar uma olhada aqui Ó Tá? O gimbal dele tá perfeitinho Tá trabalhando perfeitinho Então a gente não tem problema No gimbal O que ele me relatou É que conforme esse drone Tá voando A hélice está colidindo Com o braço Tá bom? Então a gente vai fazer Uma análise em todas as hélice Todos os motores Todos os braços Vamos checar os ESC Vamos fazer Um checklist Na solda Pra ver se tem solda fria Vamos fazer Um teste de continuidade Nos fios Pra ver se tem algum fio Querendo romper Tá? Então é isso aí Se inscreva no nosso canal Canal Drone Brasil Tecnologia Canal Voltar do Mundo As manutenções E voos FPV e muito mais Esse equipamento do Arthur É do Rio de Janeiro Se você tiver equipamento Pra manutenção Entre em contato Com o nosso WhatsApp Faça orçamento com a gente A gente recebe material Do Brasil inteiro Vamos iniciar Essa manutenção Ela é a primeira Então é o vídeo Número 1 Unbox Eu vou abrir uma playlist Quem quiser acompanhar Essa manutenção Segue a playlist Até o final Até o dia do voo final Tá bom? Arthur já comecei A sua manutenção Obrigado pela sua confiança Forte abraço A todos os cariocas Esse é o canal Drone Brasil Tecnologia Até o próximo vídeo Tchau, tchau Vamos lá Forte abraço a todos Valeu Tchau